Fala galera, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo certo, graças a Deus. Galera, eu sou o Carlos verdadeiro, estamos aqui hoje com o Samuel Gordinho. Fala galera, beleza? Tudo bem, Gordinho? Acabei de acordar. Acabamos de pegar o Gordinho agora na cama, galera. Eu tava dormindo, pegamos ele agora. Cupim, gerente. Fala galera, beleza? O motorista da rede que foi Gordinho. O Cupim é o melhor do mundo. Galera, é o seguinte, hoje estamos aqui na Fazenda Obrada e nós nos reunimos para poder fazer um feito. A gente vai hoje buscar o cavalo do Cupim, gerente. Para quem não lembra, há seis, sete, oito meses atrás, o Cupim ganhou o cavalo de melhor amigo do Carlos Jordan. tava ele e o Gordinho. Você não lembra, Gordinho? Não, foi uma luta. Hã? Foi uma luta igual o Bambam e o Cupim. Era a luta do Bambam e a luta do Cupim e do Gordinho. E aí galera, o Cupim, gerente, ganhou um cavalo. E esse cavalo passou sete meses e agora a gente tá indo lá ver o cavalo, se ele ficou bonito, se ele tá vivo. Duas horas depois, três horas depois, dois mil anos depois. Bom galera, e aí, a gente vai lá ver o cavalo do Cupim. Na verdade, chama-se Thor. Eu dei pro Cupim, o Cupim já deu pra outra pessoa. Explica que eu vim. Ai, operators. Cupim. Ai, meu pé, cara. O que, Gordinho? São cantor no meu corpo, ó. Nossa, você tá louco. Aí, aí, como fera do Gordinho. Galera, então, Cupim vai explicar pra vocês o que é o Thor e porquê Thor. Thor foi o nome que meu filho colocou no cavalinho e agora o cavalo é dele. Ó Miguel, logo, logo segundo, cento, porque, o ano que vem já tá andando com nós no, se Deus quiser. 가�amer, vai deixar? Ah, deixa, né. E aí o Thor vai servir pra ele aprender, fazer para viver a infância dele porque quando eu era infância quando na minha infância e na infância do cupim gerente é tinha um cavalo que chamava Guidansky e o cupim andava igual o louco na mira batendo nos nos muros da cidade com o cavalo que o cavalo disparava e com uma vida na placa do muro quase quebrou a casa do João Alex você lembra mas quebrou o muro e eu andava quando eu vou contar a égua pampa que chamava acho que era Pandora ele andava na mansinha que ele tinha medo de andar no Guidansky também o Guidansky quebrava onde parava quebrava e eu vou ficar sem o cupim as vacas ali desce ali para nós vermos o que está acontecendo hein queimando queimando mas é da gente cupim a vaca tá engordando hein tá né eu vou roçar esse na filha agora e e a vaca na velha não voltou todas elas é pelo jeito ela tá lá de volta bom galera é o seguinte aí nós estamos indo agora procurar o cavalinho Zeus que é o cavalo do Thor Thor na verdade buscar o Thor meu meu Deus que é filho do Zeus vamos buscar o beijo com trepe e cavalo ele está aqui na beira do passo daqui eu vou ficar de ser um estômago no fim da casa quando tu vem lá daqui ó aí nós vamos buscar o Thor lá galera aquele é filho do Zeus meu Deus se nós chegarmos vivo né porque olha só com o que que aconteceu que você hoje era melhor andar na guachuca hein pai do céu a carga veio tudo desse lado aqui ó 200 quilos minha reta galera é o cavalo tá com quantos vezes hoje a 10 meses 10 meses então na hora de ser desmamado e vocês vão ver e presenciar desmama de um cavalo aí como é que se faz e fazer um tratamento para ele não sentir tanto vamos para cima vamos procurar ele até achar ele vai vai dar trabalho mas vai achar vamos lá galera encontramos aqui a égua pachuca tá ali e o cavalo que é aquela aquela ali é Zornano e qual que é qual que é aquela égua ali é a égua qual que é a égua de égua se eu não souber não sabe o nome dela é a Panique dos olhos azuis olha só vem Panique vem ela é a mãe do Thor é tanto nome galera que nós estamos confundindo tudo vem vem Panique ó ó e agora a gente vai pegar o Thor olha lá ele vem vindo olha ele dá aqui ó Panique a mãe dele tudo bem fia pega uma égua na idosa já tem uns 30 anos a gente pôs ela para parir e quem sabe a gente põe de novo olha o Thor lá vindo ó vem Thor vem Vou tocar a égua aí Nossa, tá bonito o cavalo, hein? Aê Rapaz, cavalo ajeitado, moço Um ano se passou, dez meses Dez meses depois Não, não, fica cegado É só não se apavorar Gorginho, pega ela Rapaz Panique, ô Panique Olha o olho dela, como que é bonito O cavalinho ficou chique, hein? Já dá pro Miguel andar, hein? Fala Aí, gordinho, que você perdeu, ó Não foi o melhor amigo O ano de 2023 O melhor amigo do Carlos Jordan Foi o Copim Gerente Só que tem a temporada 2024 Temporada 2024 Temporada 2024 Tá participando o Pão Tá participando o Danilin Tá participando o Cupim Não, o Cupim tá participando Então vai ter sorte Não, mas aí se você participar Não vai ter chance pro Gordinho Eu posso ter bio, uai Bio, melhor amigo Nossa, cavalo bonito, hein, Jean? Vai sortar ele pra ver? Vamos sortar ele pra deixar mamar um pouco Paz, ele cresceu, hein, cara? Gordinho, segura as rédeas Gordinho, segura as rédeas Esse cavalo O Thor A última mamada Do Thor O peito dela tá grande E aí, galera, já partou Vem aqui, Jean Então ele enrosca tudo Olha o cavalo arrumado, moço Pode pegar de volta? Galera, a regra... A regra é cara A última vez que você vai ver A última mamada dele Ele vai cruzar ela Do jeito que tá grande aí, já Galera, isso aqui Deixar requeijão já Mas deixa, deixa ele mamar Que é bom que limpa Aí ela Ele limpa a Cupim Ela limpa o peito dela, né? Ele não alcança lá, hein, velho Estimula mais ela Não Ele não tá nem querendo deixar Deve estar doendo, viu? Hã? Lá não Rapaz, tá tendo leite, menino Ele tá mamando uns dois ou não só? Galera, dizem aí a lenda Que se mamar demais Entorta as mãos Você já viu falar isso? Cupim, já viu falar essa lenda? Fica certo, né? Coitado Vem olha as pernas do gordinho Gordinho assim, ó Gordinho assim, ó Murchou, hein? O de lá parece que não murchou, não Ele murchou no outro lá, você viu? Galera, fala um assim Olha lá, ó Que quando mama demais O cavalo quando é novo Ele mama demais Como ele fica de cabeça pra baixo Faz um movimento de cabeça pra baixo, gordinho Não, e assim Aí tem que mamar de cabeça pra baixo E aí entorta as mãos Ele fala que como o cavalo faz assim pra mamar Fica entortando as mãos Você já ouviu falar aí, tia? Já entorta as mãos, né? É? Fica assim Será que é verdade? Olha lá, ó Ele não entorta meu tamanho Ele não entorta não Mas é... Eles falam aí A mão vai passar lá Não deixa, gordinho Ixi, é aqui, cupim É Aê, gordinho Caramba Deixa ele passar, gordinho Era só isso? Só isso Agora pode deixar Só isso, fácil Gordinho foi bem nessa missão aí Já ganhou um ponto de melhor amigo aí Música